O que é o lanche que tá supeito? Bom, né... Já pode... Cara, o lanche... Cara, não dá, esse lanche é muito pesado Tem aproximadamente um palme e meio, até uns 35 centímetros de diâmetro Tem... Você vai comer essa merda? Vou, sozinho não, vou dividir esse Deixa eu te explicar, é de família Você é esportado isso Demora mais ou menos uns 10 minutos Sabia? Fiz o mesmo pra dividir A gente vai dividir Tá, mas...